Eu, antes de cantar, eu era garçom do restaurante. Eu trabalhei de garçom. Quem participa do DVD? O dono do restaurante. Ele participa e conta a história. Ele conta que tu era um garçom. Ele deixava que as bandejas. De vez em quando eu cantava lá. Isso é onde? Em Lucacino. No restaurante Tertulha. Era um bar. Rio Grande? É, em Rio Grande, lá no Cassino. Mas o homem morou por tudo que é lugar. Morou no litoral, morou em Rio Grande. Morou em uma ponta, morou na outra. Verdade. E lá onde eu conheci o Sérgio Carvalho Pereira. Que fazia o odonto. Sérgio dos maiores poetas que nós temos no Rio Grande do Sul. E eu era garçom. E o dono do restaurante falou. Tchê, convida esse cara para cantar uma música. Porque eles foram fazer um show. Eles tinham um grupinho lá no Ceiba da Terra. Convida esse cara para cantar uma música. Para ver se presta ou não presta. Porque ele passa cantando na cozinha. Aí me surpre. Aí me chamaram no palco. Aí eu cantei uma música do João de Almeida Neto. Vozes Rurais. Cada vez que o cantor abre o peito. No galpão interior que ele traz. Primeiro musicanto. Primeiro musicanto. Em 1982. Verdade. Em 83, em 82. Por aí. Primeiro musicanto. Vozes Rurais. Ele é boca. Essas bocas cantoras. Redentora da voz dos cantores. Tu cantou essa música aí, Chê? Tu cantou essa dele? Aí era uma música bem simplesinha. Aparentemente. Não eram grandes músicos, né? Não. É Lá e Mi só. Aí seguimos ali. Cantando. Aí começou os... Passou uma música para o Sérgio no festival. Pá, tu canta para nós lá. Aí começou a bobagem. Perderam um baita de um garçom. Agora era um baita garçom. Que bárbaro. 의�ida. Música 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 E aí